Parte de uma fuga e perseguição foi registrada por câmeras de segurança no Vale do Aço. Tudo começou após o furto de uma caminhonete. As imagens aí, ó. Mostramos o caso essa semana aqui no Balan Geral, né? A Gisele Ferreira e Rodney Ferreira conversaram com o militar e trouxeram nessa reportagem pra gente aqui. Pode balançar. Era madrugada. As imagens de segurança mostram o momento em que o veículo, com quatro suspeitos, bate em um estabelecimento comercial. Tudo aconteceu após a caminhonete ser furtada em Ipatinga. Ao serem descobertos, os suspeitos fugiram para Coronel Fabriciano. Houve perseguição. Durante a perseguição, os criminosos desobedeceram as ordens de paradas dos militares. Foi nesta rotatória que eles entraram em alta velocidade, subiram no canteiro e só pararam quando bateram na parede deste estabelecimento. Após a batida, os suspeitos saem do carro e fogem. Um deles, um jovem de 18 anos, é capturado por um militar. Logo em seguida, eles colidiram com o veículo no muro. Os quatro ocupantes saíram correndo. E ao ser abordado, ele falou apenas que pegou o veículo para dar uma volta. A picape que teve a frente danificada foi removida ao pátio do Detran. Os outros suspeitos não foram identificados.